Hoje, viemos aqui na Gravital pra fazer a reconsulta da minha avó, ela sofre de mal de Alzheimer, já foi diagnosticada há mais ou menos uns 6 anos atrás. A ideia dela já tinha Alzheimer, né? É meio que histórico da família isso. Então, a Cannabis tá sendo uma nova forma da gente pensar em ter esperança, né? De uma qualidade de vida melhor pra minha avó e pras outros pacientes que precisam. Então, a gente vem no intuito de mostrar isso justamente pras pessoas verem que tá tudo bem vocês correrem atrás de um tratamento igual a esse. A Cannabis tá ajudando ela a ficar um pouco menos ansiosa, ter mais apetite, dormir bem, ficar mais calma. Hoje eu consigo ver na Cannabis uma esperança de um tratamento não nocivo, natural e que realmente faça perfeito. Queria agradecer muito a Clínica Gravital que tá fazendo parte desse tratamento, que acreditou no nosso canal, acreditou em todo o nosso propósito também. Tem intuito e uma vontade muito grande de ajudar as pessoas a trazer essa qualidade de vida.